Vem comigo, Brasil! Depois dessa mesa poderosa, eu vou dar um beijo nessa, linda... Ai, sou linda! Bem-vinda, bem-vinda, Gê! Obrigada, Nani! Que prazer! Que prazer enorme estar aqui! Senta, maravilhosa! Ainda bem que você me deixou longe daquela mesa, porque senão eu já tinha acabado com ela! É? Que maldade! Qual que você mais gosta? Eu vim... Todos! Eu gosto de açúcar! Não, eu vou comer aquela moça de chocolate ali, ficou na minha cabeça! A primeira que você apresentou a torta com um bolso de chocolate! Você tá maluca! Que isso! Miga, vamos falar dessa carreira sua poderosa! Ai, Nani, eu tô muito feliz! Muito feliz! Eu venho... Tá num momento, assim, que tá fantástico! Exato! Eu venho de um show muito importante na minha carreira, que pra mim foi um divisor de águas, pra mim foi muito bacana de fazer! Eu fui convidada em maio a cantar com o grande tenor Andréa Bocelli, o ilustre Andréa Bocelli, que pra mim, muito mais do que um exemplo como cantor, né? Como inspiração musical, ele é uma inspiração por ser também deficiente visual, assim como eu, e por ter uma carreira tão grandiosa, e na qual eu me inspiro muito, né? O Bocelli é um exemplo! Sim! Nossa, deve ser um sonho! E, olha, eu vou dar meu testemunho aqui pra todo o Brasil, porque realmente foi um milagre de Deus, foi uma graça que eu recebi de Jesus Cristo, porque era realmente uma coisa impensada pra mim, eu sempre amei o Bocelli, sempre acompanhei a carreira dele, já tive o prazer de conhecê-lo em 2018, quando ele veio pra cá, ele fez um show no Allianz Parque, e eu fui até o camarim, tirei foto, conheci, abracei a mulher, a filha, mas foi uma fã tietã do ídolo, né? Não foi nada de uma coisa tipo, ah, vamos cantar juntos, nada foi combinado, apenas fui lá, tirei uma foto, tive essa honra. E aí, passaram-se todos esses anos, e surgiu o convite pra que eu acompanhasse o Bocelli em um show muito especial, que por si só já era especial, porque era pra arrecadar fundos pro Hospital de Amor de Barretos, que é o hospital de câncer. Henrique Prato, maravilhoso. Isso, exatamente. Então, era com esse objetivo o show, e quem ia fazer o show era o Bocelli, e eu falei, gente, mentira, que vocês querem que eu cante com o Bocelli pra arrecadar fundos pro hospital. E foi uma noite mágica, uma noite linda, ele fez um pocket show de piano e voz, e eu fui agraciada com a canção que eu trouxe aqui pra cantar pra você, que eu cantei com ele, que foi a Contê Partirô, que foi, na verdade, a música que consagrou o Bocelli no mundo, né? Quando ele gravou com a Sarah Brightman, e ficou conhecido mundialmente. Porque o Bocelli, ele tem uma carreira também desde os 13 anos, ele é... Há muito tempo que ele tá aí, né, cantando, mas ele explodiu mesmo no mundo com o Contê Partirô, e eu tive a graça de cantar essa música com ele, e foi... Olha, Nani, eu não sei te dizer como eu consegui cantar, porque eu tava tão nervosa, eu tava com frio na barriga, com Deus... Técnica, meu bem, técnica e profissionalismo, você... Olha, foi uma loucura, mas eu agradeci muito, muito a Deus e aos envolvidos, né? Todas as pessoas do hospital, as pessoas do evento, foi... foi fantástico, foi fantástico. E hoje, maravilhosa, você tá viajando, tá fazendo shows, tem algum espaço aqui que você canta durante a semana, né? Eu tenho um programa, posso divulgar aqui? Pode tudo. Você me abre esse espaço? Eu tenho um programa na Rede Vida de televisão, todos os sábados, que se chama A Bela Itália. É um programa onde eu canto com dois tenores, o Jorge Durian e o Armando Valsani, a gente se apresenta, né, cantando, e apresenta também o programa, e falamos sobre a cultura italiana, sobre gastronomia, sobre turismo, viagens, enfim, levamos atrações, convidados, é um programa bem gostoso, musical, dentro da Rede Vida, todo sábado, às 19h, convido quem quiser assistir a nos acompanhar. Fora isso, a gente faz shows por todo o Brasil, levando a música italiana, a cultura italiana, e tamo aí, rodando, eu acabei de chegar de uma turnê no Nordeste com os meninos, enfim, tamo trabalhando, fazendo shows, fazendo bastante coisa, graças a Deus, viajando o Brasil todo, às vezes até fora do Brasil a gente vai também. Viaja bastante, né? Graças a Deus. E o coração, que eu tô sabendo novidades. Apaixonadinha, namorando. A Gi tá namorando. Ah, que lindo, tá vendo? Tô muito feliz, Nani, com isso também, né? Um novo momento. Deus me presenteou aí, com um amor, né? Eu falo que ele é melhor do que tudo que eu pedi pra Deus, né? Pedi muito pra Deus um grande amor, ele me surpreendeu, como tudo que Deus faz, né? É muito melhor do que a gente pede, né? E ele tá aí comigo, né? Tá aí comigo, o grande Ed Cotrim. Tá acompanhando. Tá acompanhando, tá cuidando de mim aí. Coisa boa de... E é isso, eu tô muito grata de estar aqui, podendo... Porque eu já vim aqui outra vez pra divulgar meu livro. Então, eu sempre tô aqui em momentos muito grandiosos da minha vida. Eu tô feliz de estar aqui pra compartilhar contigo mais essa conquista enorme, né? E eu acho que é um... Me abrirá muitas portas ter cantado com o Bocelli, né? Eu acho que a gente tá só vivendo o início de todo esse processo que foi esse grande show. E os frutos, eles virão, eu acho, ainda, né? Com o passar do tempo. Mas só de ter realizado esse sonho pra mim, quem na vida pode dizer, né? Muito poucas pessoas podem dizer que puderam cantar com o seu ídolo, né? Então, pra mim, tô muito grata, muito grata mesmo. Certo, maravilhosa. Então, vamos fazer assim, ó. Você vai ficar comigo aqui no programa, depois tem roda de fofó com a gente ficar... Ah, vou fofocar. O dia do que tá acontecendo com os meninos ali. Ai, que coisa. E eu vou pedir pra você cantar, então. Pode cantar já? Pode. Vou cantar pra você. Por favor. A música que eu cantei, então, ao lado do grande Bocelli, que é a Conté Partiró. Vou ficar de pé aqui, no seu tapete chique? Sim. E vamos lá. Quando sono solo, sono e all'orizzonte mancano le parole. Se não tem luz, não tem luz. Não tem luz quando manca o sol. Se não tem mais, não tem mais. Tu, com mim, com mim, sui fenestri, mostra todo o meu coração. O que você tem mais, não tem mais, não tem mais. A luz que encontrou por estrada Con te partirá País que não há mai A luz que encontrou por estrada Agora sim, viverá com te Partirá Sua nave per mare, que eu sou Não resisto mais A luz que encontrou por estrada Quando você está longe A luz que encontrou por estrada A luz que encontrou por estrada A luz que encontrou por estrada E eu sei que estou com você Com você Com você Com você Com você Com você Guardando Cope É Can Su navi per mare, che io lo so, non resisto più, Tonte e l'irri di fraconte partirà. Su navi per mare, che io lo so, Scorpio, Tonte e l'irri di fraconte partirà. Grazie mille! 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 Grazie mille!